É também um sinal do novo século, uma universidade com um campo de golfe. No Minho, a modalidade está agora ao alcance de estudantes e professores. O recinto até tem um robô apanha-bolas. Para já, o objetivo principal é simplesmente acertar na bola. Parece fácil, mas é apenas uma simplicidade aparente. Tiger Woods na academia minhota, quem sabe, um dia. Mas, por agora, umas tacadas sem levantar a relva, já não é mau. Bom mesmo é ter um campo de golfe na universidade. Vai ser bom, principalmente para mim, como já pratico há algum tempo, tentar manter, relacionar os estudos com praticar esta modalidade. Entre tacos diversificados, há também um robô que muitos já chamam Bobby, e que é o mais fiel dos amigos. Incançável, ele recolhe todas as bolas espalhadas pelo recinto. E a ideia pode ser mesmo produzir réplicas. E comercializá-las. Apanha as bolas a uma cadência de cerca de mil bolas no espaço de uma hora. Talvez menos. E, portanto, ele tem um conjunto de sensores de umidade, tem GPS, tem, portanto, sensores que lhe permitem obter informação em relação ao campo, capazes de, no final, quando tiver o cesto cheio, desloca-se para o seu docking station, o seu ponto onde ele vai fazer a descarga, também automática. O campo de golpe é também motivo de críticas internas na Universidade do Minho, sobretudo numa altura em que a instituição se debate com problemas financeiros. O reitor explica que o investimento é auto-sustentável. Estamos a falar em cerca de 80 mil euros. Para a Universidade resolver os seus problemas financeiros, em termos da subacimentação deste ano, precisaríamos de cerca de 7 milhões de euros. Portanto, não são estes 80 mil euros que nos iriam resolver esse problema, seguramente. Por outro lado, este é um financiamento que vem do vetor que é o vetor desportivo, e, portanto, ele não é transferível para qualquer outro investimento dentro da Universidade. Desmistificar a ideia de que o golfe é um desporto elitista é também um objetivo. A intenção é até que ele se torne popular entre os estudantes. É ótimo, principalmente ao final do dia, depois das aulas vir aqui, dar umas tacadas, é muito bom. Os preços cobrados são 5 ou 6 vezes inferiores aos praticados no mercado, e o golfe da Universidade está também aberto a praticantes exteriores. Com mais este desporto, a Universidade do Minho contabiliza já meia centena de modalidades a funcionar. Algumas ao mais alto nível competitivo.